Cara, a vergonha te impede de ganhar dinheiro, isso é fato. Quantas pessoas que têm vergonha de vender alguma coisa, de oferecer, de vender uma rifa, né? Eu digo rifa de escola, tá? Não é essas rifas aí que virou essa pandemia, né? Quantas vezes a pessoa chega lá da tua escola, uma rifinha pra ajudar os alunos na viagem de final do ano e tem criança que os pais compram tudo que é justamente porque tem vergonha de oferecer pra vizinho, oferecer pro Patia, que é pra oferecer pro colega do trabalho. Eu, particularmente, eu achava muito chato quando eu ia trabalhar que realmente alguém vinha me empurrar uma rifa, né? Mas o ponto de vista de quem tá vendendo, né? Tu tem vergonha, às vezes, de anunciar, tu tem vergonha de eu levar um currículo, tu tem vergonha de estar andando no centro da cidade com uma pastinha de currículo na época que era impressa, das pessoas verem que tu tava desempregada, tu tem vergonha de devolver um carro bacana que tu não tá dando volta em pagar e pegar um modelinho mais humilde, pegar um popular. A gente tem vergonha, né? Até me coloco nisso também. Porque a vergonha, cara, ela te impede de fazer dinheiro. Ela te impede de tu estar ali no Instagram, estar ali anunciando a tua mercadoria, o teu produto, te impede de dar o primeiro passo, te impede de... Cara, eu quero fazer um churrasquinho de gato pra vender aqui na frente, na esquina, que sexta-feira ali tem muita firma. E, pô, ali é um trajeto certo da pia unsada indo embora. Tu bota um churrasquinho ali de gato, de quarta a sexta-feira, depois das seis horas, aquela fumacinha, o cara... O cara... O cara vai dar muito dinheiro, a galera para mesmo lá. No happy hour, no final do dia, os caras estão famintos. Bota um isopor do lado, refrigerante, água e uma cerveja gelada, meu amigo, é jogo ganho. Quando eu fui abrir a minha conveniência, cara, tinha gente que perguntava pro outro, não tem vergonha de fazer aqueles stories que tu faz? Eu falava besteirada, palhaçada, piada, brincava, porque isso é o meu jeito, isso é o meu... Isso é o meu... É de mim, entendeu? Tinha gente que vinha de fora justamente pra comprar comigo, mas a vergonha também faz parte de mim também, tá? Não vou me isentar também, não, tá? Vou dar minha tapa aqui a cara. Por exemplo, muita gente fala ali, o pessoal do meu canal, a minha equipe ali, o pessoal, o Johnny e o André, eles comentam comigo, saber que tu tem que usar mais no Instagram, saber que o Instagram aproxima mais, o YouTube é legal, mas o YouTube é um negócio que requer tempo, as pessoas vão consumir o teu conteúdo e tal, mas aonde tu quer realmente trazer o pessoal, tu quer às vezes anunciar alguma coisa, anunciar o teu trabalho, anunciar a tua marca, é no Instagram. Utiliza mais os stories. E eu tenho muita dificuldade. Principalmente até hoje, eu não falo do meu canal no Instagram. Porque eu acho assim, ó... O YouTube eu me sinto mais protegido, o YouTube eu me sinto mais blindado, embora cada vez mais tenha aparecido aqui gente, aqui da minha cidade, da minha região, do meu grupo, tem uma galera de tubarão também, que me conhece por conta do canal, mas a maioria não conhece, não sabe que eu tenho canal. E se eu ficar botando lá, pessoal, vídeo novo no canal, YouTube e tal, eu fico envergonhado, que aí tá meus vizinhos, tá minhas tias, tá minha mãe, tá meus amiguinhos da escola, sabe aquela coisa? Eu me sinto... Eu fico envergonhado com isso. E eu poderia estar muito melhor hoje na internet fazendo isso. Até eu mudei um pouquinho, porque o Instagram da Sabex, eu sempre brindei ele contra besterol de coisa de internet, de influencer. Então eu sempre deixei mais neutro, é uma empresa, tem as fotos bacanas, tem as minhas logos, tem as minhas artes e tal. E eu comecei de um tempo pra cá, quem me acompanha no Instagram, fica botando vlogzinho do dia a dia. Eu poderia fazer isso com o meu Instagram, o meu pessoal? Poderia. Mas o meu Instagram é uma coisa muito pessoal. Não tem nada de legal ali, tá eu com meus filhos na praia brincando, festinha de aniversário, um jantarzinho e tal. Pra quem não sabe quem eu sou, cara, não tem. Então, e fazer um outro Instagram, um Instagram do canal do Sabex, mesmo eu, mesmo esse personagem que vocês conhecem, pode ir mais um Instagram pra estar administrando. Eu já tenho o Comprevã, que eu tenho que mexer também, tá muito parado. Eu tenho o Comprevã, eu tenho o da Sabex, eu tenho o meu pessoal. O que eu movimento mesmo é o da Sabex, mesmo assim, ainda agora, que eu tô agarrando coragem, tô me anunciando um pouco mais, historinhas, o vlogzinho do dia a dia, brincando com o pessoal, botando um besterol. Então, eu tô tentando crescer ele como o Instagram do Sabex, do Hermínio, né? Do Hermínio, que a galera curte na internet, no YouTube. Então, é uma... Eu preciso vencer isso também. Mas, cara, tu já pensou quantas pessoas hoje tão aonde tão, se tivesse vergonha, se fosse chamado de idiota, o medo de ser chamado de imbecil, de idiota, de boba alegre, de palhaço, porque teve a coragem de ligar uma câmera e fazer um canal pro YouTube, teve coragem de compartilhar os seus stories, os seus vlogs, a sua vida na internet. Tu é um Zé Ninguém, rapaz. Tu tem 500 seguidores ali, Mavi Mavi, já é muito pra ti. O que é que tu tá querendo fazer vlog? Quem é que tá interessado em ver a tua vida? Tu é um bosta? O que que... Cara, alguém vai querer ver, alguém vai. Muita gente eu vejo também, eu não acho graça também, mas alguém vai achar e outros eu acho legal. Eu tenho um canal que eu sigo que não tem 500 inscritos porque eu acho legal e uma hora vai, vai crescer. E se também não crescer, não cresceu também. Dane-se, faça. O cara botar aí uma churrasqueira com um espetinho porque vão achar que tu é um desempregado é que vai vir a um bico pra quem tá desempregado. O cara às vezes quer vender alguma coisa na rua, vender uma água, vender o kit, vender uma cerveja. Cara, tem um cara aqui na minha cidade que vem aqui, é de Tubarão Sábio, o Loza, ele mexe com festas. E ele, cara, ele é o cara que ele mexia com, ele fazia um pouco de, ele era barman, aí começou a se especializar nisso, leva hoje um aparato que ele tem, faz aquelas danças de mexicana que botam em pistolinha com tequila que tu olha assim uma coisa meio idiota, o cara é meio boba alegre, o cara é meio fora de esparafusado. O cara não fica sem agenda, cara. O cara é chamado pra fazer inauguração de bar, de loja, de conveniência, fica na frente, leva a carretinha dele, leva churrasco, leva a carne, faz aqueles bife, faz aquela coisa meio do cara, aquele palhaço lá do Salt Bay lá da Turquia que faz aquelas paradinhas, brinca, usa uma roupa preta. A namorada, a mulher dele também já é do Roll, também vai com ele, ajuda, ela vai trajetada, vai vestida. É um pouco de DJ, é um pouco de barman, é um pouco de churrasqueiro, o cara acaba virando um atrativo da festa, bate foto com o pessoal, dança, já foi até candidato a vereador, cara. Então o cara é conhecido nos quatro cantos aqui da região, o bicho não para, tá com um carro bacana, tá ganhando bem, imagina, recebe tudo à vista, tudo no Pix, aí passa no orçamento, quero tanto no sinal pra confirmar e lá na hora que eu chegar lá tu vai matar o restante, pronto, acabou. Quero isso que eu compre carne, aí eu compro a carne. O que é que tu quer fazer? É um churrascão, é um bifão, é aquelas carnes penduradas com estações? Quero isso que eu compre ou tu tem a carne? Tu quer só a minha mão de obra de fazer a carne ou tu quer isso que eu vou lá no mercado, compre e tal? Ele faz tudo isso, entendeu? Claro que tudo tem um preço, né? Mas quem encontrar desse tipo de serviço já tá numa situação, pensa-se nós, mais confortável, né? Até uma vez, ele teve uma festa do trabalho da minha mulher que ele foi, cara, divertiu demais, assim, agregou bastante. Porque não tem vergonha, não tem medo em ser taxado como abobalhado, porque homem de 40 anos na minha idade, homens de 35, homens de 30, homens, tem que ser quieto, tem que ser discreto, tem que ter uma postura, tem filhos. O que é que os vizinhos vão pensar, né? O vizinho ali, ele tem um negócio próprio, o vizinho, ele tem uma construtora, o outro vizinho lá, e ele trabalha na contabilidade de uma empresa. E tu aí, 40 anos de bermuda e chinelo o dia todo, né? Fazendo palhaçada na internet, quem que vai ver isso, cara? Imagina se um Carlinhos Maia se importasse com isso, né? Se bem que eu não suporto aquele Carlinhos Maia, mas dando exemplo pra quem conhece aquele que é do Instagram e tal, um Whindersson Nunes, um Felipe Neto, entendeu? Hoje em dia tem muito, né? É o mar de influencers hoje, mas mesmo assim ainda alguém vai se destacar, alguém vai vencer. E nem todo YouTuber, nem todo influencer, nem todo que mexe com Instagram, TikToker, vai ficar milionário. É só mais um. Hoje um canal, um YouTube, hoje um Instagram, uma rede social, todo mundo tem acesso. A diferença é que uns têm coragem e outros não têm. Uns estão aí patinando e vão ficar e vão morrer e nunca vão vingar, nunca vão conseguir realmente viver disso e outros vão. Jogadores de futebol, quantas peneiras, quantas crianças realmente já vi que vão chegar até um futebol profissional? Eu não digo nem chegar ao seu Neymar aí para a Europa, chegar a uma seleção. Quantos que vão conseguir ser profissional num time aqui da minha cidade, num time de Série C, de Série D? Quantos que vão? Já são poucos, não são todos, né? É uma fatia muito pequena. E quantos Neymar vão sair? Quantos Vinícius Júnior vão sair? Entendeu? Mas, internet é a mesma coisa, cara. Isso, tu sempre tem alguma coisa a ser dita, sempre tem alguém para ouvir aquilo que tu tem que falar, tu tem habilidade em alguma coisa, né? O meu canal, o atrativo que eu trouxe para o pessoal é o pessoal que está, tem vontade de trabalhar com van, com utilitário, entregando cargos, está na rua, ganhar relativamente bem, eu não sou hipócrita em dizer que ganha mal, porque se ganhasse mal eu não estaria fazendo isso até hoje. tanta gente reclama, fala, mas não larga o osso porque sabe que por mais que poderia ser melhor, por mais que o que hoje o frete está isso, está aquilo e o aplicativo, não vai conseguir ganhar nem próximo disso trabalhando de carteira assinada com as tuas habilidades, com as minhas habilidades hoje eu vou estar ganhando o que com as calças na mão de uma empresa? 3 mil? 2.800? 3.200? Não sei. Eu não vou chegar ganhando isso ainda, vou ter que trabalhar um tempinho para chegar nisso. e a gente sabe que frete, por mais que tu trabalhe errado, que tu trabalhe ruim, que tu não está, tu vai tirar no mínimo isso, tu tira, entendeu? Com uma qualidade de vida entre aspas, muito melhor, com a possibilidade de aumentar, tu não tem um teto. Num trabalho fixo, ateu, se tu quer trabalhar, a não ser que tu seja um vendedor comissionado, mas se tu trabalhar muito ou trabalhar médio ou trabalhar pouco, o teu salário vai ser o mesmo. E vendedor, se tu é comissionado, tu vai ter que ser desinibido, tu vai ter que ser que nem o cara que eu estava filmando lá os carros, não sabe, uma vida me disse o bicho porque o meu estava ali dentro da entrada na revisão, eu assim, cara, não, fica tranquilo, eu estou só filmando, eu não vou comprar. Não, deixa eu te mostrar, porque vai que um dia, eu tenho a vontade de comprar daqui a uns anos, eu vou lembrar dele, entendeu? Então funciona assim, o mundo é dos desinibidos, cara, quem tem vergonha, infelizmente, a timidez, ela não te favorece em nada, tá? A timidez não te favorece em nada. claro que os nerds, esse pessoal que mexe com programação, que mexe com o Google, esse tipo, meu cunhado que é muito quieto, não tem boca pra nada, tu mal ouve a voz dele, o guri é um crânio, é um gênio e tal, tá ganhando grana, a grana dele, salários que, meu Deus, né? Porra, isso que começou por agora, tá com um começo de carreira, né? Esse pessoal que trabalha nesses, Waze, formatando, o pessoal que trabalha em Uber, lá no sistema, nas sedes, na Amazon, essa mão é cada nova aí que tá bombando, mas, com certeza, o comercial ganha mais, quem ganha mais nessas empresas é quem vende, é quem mostra, quem vai em reuniões, é quem tá lá, entendeu? E mesmo assim, cara, a internet, tu tá aqui desinibido, compartilhando aqui a tua ideia, o teu pensamento, o teu ponto de vista em alguma coisa, te permite ganhar salários de igual pra maior a quem é um crânio, um gênio, a internet hoje, a falta de vergonha, o teu desinibido, né? Desinibição, não sei qual é a palavra, ela te permite hoje tu ganhar salários de quem é um gênio, só quantos gênios nascem, quantos crânios nascem hoje pra trabalhar nessas bolsas, nessas programação, nesses TIs, nesses Javas da vida, né? Nesse pessoal que trabalha com isso. Então, qualquer um que é um pouco, né? Um cremosinho da vida, um gordão na CJ, um mal, mal, não sei das quantas, essa galera aí, entendeu? Ganham muita grana que quem realmente tá em crânio, tá penando pra fazer, e quem é desinibido, faz isso. Independente do trabalho que tu exerça, na empresa, o maior salário é sempre de quem vende, né? Ah, tu pode trabalhar numa magazine, o ISO, o salariozinho lá da administrativa, elas trabalham com um camisetinho de botão, com aquela chapinha, né? Com aquele negócio, né? Aí come a maçãzinha, com a bolachinha integral na hora do café, tal. 1.800 pila, 1.900 pila, mais um VR de 250, aí um paninho, uma ajuda no paninho de saúde de 125 reais, beleza? Salário com isso aí chegou a dois contos, tá? Quem é o maior salário de uma loja? Vendedor. Tem 3, 3,5, 4, tem que ver, né? O que vende, né? Eu digo de eletro, Mas vendedor de carro, vendedor de roupa, a roupa ganha pouquinho, ganha, mas o maior salário ainda é o do vendedor. E tem cara que vai muito bom com vendas, ele não é bom como gerente, ele não é bom em gerir uma equipe, ele se estressa, ele não gosta. Eu particularmente me incluo nesse formato, que é um dos motivos que eu nunca teve vontade de crescer com estrutura, ter funcionário, ter motorista, eu gosto de fazer o meu e eu trabalhei já em lugares que o vendedor, quem é que não conhece um vendedor que era muito bom de vendas e quando foi pra gerência não deu certo, foi demitido, não pôde mais nem voltar pra ser vendedor porque aí seria uma downgrade na tua carreira, no teu salário, isso é contra a lei, tu não pode voltar a ganhar menos, né? Então tem que ir embora, o cara era bom no que fazia, quando foi, porque ele era bom ele em vender, ele gostava de vender, ele não gostava de gerenciar pessoas, fazer com que todo mundo vendesse pra ele. Então eu já trabalhei em empresa, já trabalhei não, já vi em empresa, clientes meus, que o vendedor, ele ganhava mais do que o gerente, porque o gerente, ele ganhava o salário X e a comissão do gerente era proporcional às metas do conjunto de vendedores. Se atingisse a meta tal da loja, do auto peça, do material de construção, das ferragens, das lojas de tecido, enfim, da loja de tênis, ele ganhava a comissão bacana. Só que aí, vamos supor, tem cinco vendedores, né? Aí, um, dois ali, patinaram, o terceiro vendeu um pouquinho melhor, chegou, tal, e aí aquele cara que é o vendedor, que mexe com o Instagram, que manda pros amigos, que faz isso e aquilo, que ele é procurado, pô, o cara estourou. Aí, ele vai ganhar a grana massa do salário dele. E o gerente, porque a equipe toda patinou e só um que se destacou mesmo, o gerente não atingiu a meta da loja, entendeu? O gerente vai ganhar menos do que o próprio vendedor, isso acontece bastante. Tem gerente, cara, pra mim não compensa ser gerente, eu tô me estressando e tô ganhando menos do que o meu melhor vendedor. E eu, quando eu era vendedor, eu era responsável pela minha meta. Agora, eu sou responsável pela meta de um monte de gente, entendeu? E eu tô, não depende de mim, eu tô meio que, por mais que eu atapa, não tá indo, não tá virando, né? Quem é que não conhece aquele barbeiro massa, top, que a galera espera? Tu vai numa barbearia, tem três cadeiras de barbeiro, tu chega lá, tem sete pessoas, né? Tão todas querendo, às vezes, ir no mesmo barbeiro. Os outros dois estão aí parados, tu quer ir comigo? Não? Tu é? Não, não, não. Não, é com ele, é com ele. Ah, desculpa, eu vou esperar um pouquinho pra ir com ele. Tu espera às vezes uma manhã Então, cara, a vergonha não vai te ajudar em nada. Timidez não é uma qualidade. É claro que ela pode te livrar de um monte de problema, né? Quem não aparece também, não é lembrado e não se mete em confusão, né? Quem tá aqui com a voz também e fala alguma coisa, pode às vezes ter um estresse, um estresse, né? Mas às vezes o que tu ganha, a tua timidez, o medo de aparecer, o medo de tu ser cobrado por alguma coisa, te impede de um monte de coisas boas que poderiam vir, que não tá vindo. Então, às vezes, eu vou pagar o preço, eu vou tentar. Às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que vai ofender alguém, às vezes eu vou ter algum hater aqui me encher no saco, em canais de opinião, aonde eles, tipo, lítica, o Nando Moura da vida volta e meia vem um processo, mas se o Nando Moura não me gasta aquele celular dele pela primeira vez, né? Onde ele estaria hoje, o que ele teria hoje? E não vem dizer que ele teria exatamente o que tem, porque não tem. Esse pessoal que diminui a internet, esse pessoal do caminhão, que é o segmento que eu me identifico que eu trabalho, né? diminuir a internet e tal, porque, não, eu já tinha, eu já tinha uma cabeça boa, eu só precisava de um incentivo, não sei o quê. Se a internet acabar, eu estou bem, claro. Tu ganhasse dinheiro com a internet, seja com o teu AdSense, seja com o patrocinador, seja com rifas, seja com cassino online, com tigrinho, enfim. Mas eu faço um desafio para aquele que diminui o tamanho da internet na sua vida, na sua prosperidade. Vai lá no canal de qualquer um, para agora rapidinho, não, deixa o vídeo acabar. Pega aí os 5, 6 influências que tu gosta aí, vai lá nos vídeos mais antigos, pega o primeiro vídeo do canal de cada um. O cara que hoje anda de carrão, estava andando de corcinha, hatch, o cara que hoje anda de Tiguan, estava andando de Voyagezinho, o outro estava andando de Uno, o outro estava andando de Renocli, o outro estava andando, entendeu? E estava morando aqui, estava morando lá, fazia os vídeos com uma imagem ruim, e o fundo da casa era uma casa bem humildezinha, entendeu? É uma casa melhor, tal, beleza, é justo, é válvido, todo mundo está correndo atrás, se for honesto, realmente, que Deus abençoe. Mas só hoje tem o que tem, vai aonde vai, e tem os acessos que tem por conta da internet. Mérito do cara, às vezes o cara fala bem, o cara é simpático, o cara é carismático, quem é que não gosta do Nene, ou pelo menos não gostava do Nene lá atrás, quando o Nene começou que o bode quebrava, ele todo engraxado com aquele macacão, né? Com aquele, falando aquelas coisas, aquele sotaque que ele tinha, meio de sotaque, meio de ali dos frites, ali do oeste, né? Mas vai aonde? Aquele negócio, tanto daquele sotaque, vai aonde? Era engraçado, era bacana, né? E hoje eu não sigo mais o Nene, para ser bem sincero, eu acho que ele está chato, está meio soberbo, e está com essas rifas aí também, não acompanho mais, mas ele montou uma comunidade, é mérito dele, bota um vídeo agora, há poucas horas, há com 100 mil views, né? Então significa que o cara tem muito a ser ouvido, muitas pessoas gostam dele, mérito, não é fácil, quem acha que é fácil construir uma comunidade, bicho, cai para dentro e tenta para ver se tu consegue, poucos são fenômenos, de pouco tempo já está lá aí, mas não é fácil se destacar nesse oceano sangrento, mas a gente está aqui na batalha, e uma internet, uma visibilidade, vai te dar muitos acessos que tu não teria, às vezes tu não te converte diretamente em dinheiro, mas hoje tu pega um nene da vida, quem é que ele não tem ali na agenda de seu guardia, os principais influencers do Brasil, os caras da Iveco, os caras da Rodo Júnior, os caras da concessionária tal, os caras, o caminhão dele quebrou, ele passa a mão no telefone, ele liga para dois, três, as pessoas vão se brigar para ir lá ajudar, e não sei o que tal, porque acesso, até mulheres esses caras arrumam por causa da internet, né? Então olha as vezes a mulher dos caras, onde é que um cara desse ia casar com quem casou, se não fosse lá há cinco anos atrás, quando vieram lá, entendeu? Tu vê cara, então é isso meu amigo, vergonha e não te ajuda em nada, tá? O Zé vai para o teu bem, vai vender, vai te anunciar, vai aparecer, porque se eu também ficasse ali na pracinha, só com uma paquinha, faço frete, onde é que eu estaria hoje também? Tu não estaria aqui me assistindo, claro que eu não fui muito longe, né? Eu fui o chamado voo de galinha, né? O meu voozinho, aquele voozinho, voou um pouquinho, cai e volta para a terra, né? Se tu olhar o meu primeiro vídeo, tá praticamente a mesma merda, tô até mais gordo, mais fudido, tô pior do que eu tava lá atrás, mas é assim, a gente tá tentando, tá bom rapaziada? Vou ficando por aqui, não tenha vergonha, esse vídeo é sempre parceria com o André, do Motoboy Relâmpago, a Vid Foripa, JC Design, o Dione Adesivo, Jailson Contador, o meu faz tudo pra mim em relação à contabilidade, vai abrir uma transportadora, abre do jeito certo, o Jailson é o cara que eu indico, e eu tenho um grupo de Whats que a gente, é um network, que a gente conversa sobre transporte, trabalhar com cliente direto, não depender de aplicativo de frete, não depender de agenciador, te documentar, melhores carros, manutenção, enfim, a gente troca uma ideia, até frete rola ali, não é um grupo de frete, mas sempre pinga porque é um grupo orgânico, tem uma taxa, não é de graça, porque isso filtra demais, tu não tem noção, todo dia ganha quantidade de gente que me chama, o cara fala da taxinha, nego mete o pé e fica realmente só aqueles que a gente quer que ficar, que vê o grupo como empreendedorismo, network, bons contatos, tá? Então, se tu tiver interesse, me chama aqui no primeiro link do comentário fixado, vai cair no meu WhatsApp direto, não vai cair no grupo nada, vai conversar, vou te explicar como é que é, o que a gente faz, vou te passar o valor da taxa e se tu quiser, já te coloco, te coloco, te coloco no grupo agora e tu vem conosco, tá? Tá duvidando, me chama então para ver, tá bom gente? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tudo de bom, valeu!